Convite. Rede Social Cidadã. Uma rede é um sistema de nós e elos capaz de organizar pessoas e instituições de forma igualitária e democrática, em torno de um objetivo comum. Convidamos para a reunião da Rede Social Cidadã, a fim de retornarmos nossos encontros para debater a situação atual em diferentes áreas, tendo como foco nossas crianças e adolescentes de Rua Oito Sal. A data, dia 3 de maio de 2013, numa sexta-feira, o horário às 14 horas, endereço Rua Paulista, sala número 17, sala 204, Associação Mulher Antigo Hotel Recreio, gabinete da vereadora Nora. Está lido as correspondências, senhor presidente. Passando esse momento para o espaço de oradores. Primeiro vereador escrito, vereador Carlos Dias, do PTB. Vereador, expõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que se faz presente, nossos ouvintes da nossa rádio comunitária Tupansi e nossa TV Ceimar. Senhor presidente, em primeiro lugar quero parabenizar, em nome do Celso, que é o patrão, a todos os demais que fazem parte da diretoria do CTG, todas as pessoas que ali trabalharam e a todas as pessoas que ali armaram o seu acampamento, nesse nosso lindo rodeio que teve nesse fim de semana. Realmente o tempo colaborou e foi um sucesso. Acredito eu que tenha sido um sucesso, porque vi muita gente lá, muito público, e com certeza que o investimento feito vai ter retorno pela movimentação que teve. Quero deixar também aqui meus parabéns ao vereador Cridão e à vereadora Regiane, pelas palavras que eu ouvi a respeito do seu Edmundo Braga, pessoa essa muito querida pela nossa comunidade, onde eu vi um discurso bonito da parte do vereador Cridão, e um discurso muito emocionado da parte da vereadora Regiane, onde emocionou muita gente. Eu acho que nós temos que lembrar sempre daqueles que fizeram e lembrar daqueles que estão fazendo. Isso é muito importante, porque às vezes a nossa memória é muito curta, e as pessoas fazem, 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 e depois de feito, uma semana depois, não se tem mais a percepção do valor daquela pessoa. Muitas vezes se descobre o valor daquela pessoa depois que se perde aquela pessoa, isso não é justo. Então, eu acho que ficou muito bem, fiquei muito contente, até me emocionei também um pouco, acho que foi muito bem lembrado. Quero deixar aqui também meus parabéns aos futuros secretários, quero desejar a eles aqui sucesso, pelo que eu vi no jornal do Arroio do Sal, e já conversei com um dos futuros secretários, que foi o Juscelê, que vai assumir a administração. Quero desejar a eles sucesso, ao futuro secretário de obras Elias também, que tenha sucesso, e à secretária de saúde, que será a Dalve. Tenho certeza de que vão, vai ser sangue novo aí nas secretarias, que vão trabalhar para o melhor desenvolvimento do nosso município. Eu acho que já estava na hora do governo botar a gente com vontade, sangue novo, porque a acomodação às vezes faz mal ao secretário, mas faz muito mais mal ao município. Então, é preciso, sim, ter a coragem, a mudança, e eu tenho certeza de que os outros seis secretários que ficaram ainda, agora vão redobrar o trabalho, porque estão vendo que há mudança. E se não contentar a comunidade, se a crítica existir, eles vão ter que trabalhar mais para poder funcionar. Então, eu acho que isso foi importante. Temos outras secretarias que eu tenho a certeza de que tem gente mais capacitada para trabalhar. Até gente, como falei, esse fim de semana, braço direito do próprio prefeito, que tem mais condições do que alguns que estão lá trabalhando. Mas, isso é uma escolha política, é uma escolha do prefeito de que eu acho que ele deveria olhar pela capacidade, não por quem colocou o dinheiro na campanha ou porque correu mais para cima e para baixo na campanha. Eu acho que o município tem que ter pessoas capacitadas. Depois que se ganha uma eleição, a gente tem que botar os melhores, independente de que lado, de que partido, de que cor, sejam os melhores. Eu quero também falar, senhor presidente, estive falando com o secretário de turismo, Matheus, falando também com o coordenador de esportes, o Gustavo, a respeito do nosso campeonato municipal, que já estamos aí no mês de maio e não teve nenhuma reunião, ainda não se mexeu-se nesse assunto. E, questionando eles hoje, me deram a certeza do campeonato. Nós aprovamos aqui, ano passado, na LDO e na LOA, um orçamento de 30 mil reais para o campeonato e o recurso tem, existe e o campeonato vai sair. Só que eles, foi mandado um projeto para a Funderds no valor de 20 mil reais, que no dia 15 agora vai ter a resposta. E aí, com esses 20 mil reais a mais, dá para fazer em um campeonato melhor, quem sabe, até um repasse para os clubes. Já que a gente sabe que há repasse às vezes para a CTG, para a Carnaval. Então, se tiver recurso, um recurso para os clubes poder se manter, é interessante. E eu deixo também os parabéns ao Gustavo, que tem feito esse projeto aí, tem corrido de trás, acho que isso é importante. A gente, quando tem que criticar, tem que criticar, mas quando a gente vê que está tentando buscar e 20 mil reais não cai do céu, se conseguir é bem feito, onde a Rita também tem feito esse trabalho. Então, acho que isso é muito importante. a gente fica aqui no aguardo de que realmente esse recurso venha e que saia um lindo campeonato municipal para enterter a toda a nossa comunidade. Isso é muito importante. Senhor presidente, também quero deixar aqui mais uma vez a minha cobrança, o meu pedido do nosso asfalto da Interpraias, que não existe mais praticamente. eu há três sessões atrás cobrei, cobrei não, desculpe a palavra, não foi uma cobrança, foi uma informação que quem me passou foi a primeira dama a respeito do asfalto da Interpraias que ia ser totalmente retocado, a operação tapa-buraco e passou as três semanas de tempo bom e nada foi feito. Hoje eu conversei com ela novamente e quem vai fazer o serviço provavelmente seja a própria firma que está fazendo o asfalto lá no Arroio Seco e eles deram prioridade em terminar aquele asfalto lá em cima para depois fazer aqui. Acho que é importante. Temos que dar graças a Deus que aquele asfalto lá em cima já saiu porque agora com essa denúncia a respeito dos condomínios que deu gente, secretário do Meio Ambiente do Estado, secretário do Meio Ambiente do município de Porto Alegre, entre tantos e tantos que vão ser processados por essa liberação na base da propina. Então a gente dá graças a Deus que esse asfalto lá em cima que é uma contrapartida de um loteamento já esteja pronto. Provavelmente quarta-feira vai estar até sendo feita a pintura e entregue o asfalto a todos os munícipes. Então, esse nosso asfalto da Enterprise vai ser feito logo após esse trabalho. Eu estou aguardando, vou continuar cobrando se algum vereador da situação tiver alguma informação mais clara está aberto o microfone para que possa até dialogar, mas a princípio que eu saiba é dessa maneira que vai acontecer. Eu quero... Hoje tem um projeto aqui, uma abertura de crédito no valor de 97 mil para a saúde. Eu quero deixar já o pedido, deixar gravado em ata, e já que vamos aprovar esse projeto de 97 mil e uma emenda parlamentar conquistada, para que o secretário de saúde se lembre de fazer aquele telhadinho ali do posto de saúde, onde nós estamos com duas ambulâncias novas ao relento dia e noite. E olha, o vereador Moacir cobrou muito aqui durante os quatro anos, o vereador Cridão também cobrou algumas vezes, eu cobrei e outros vereadores e já se passou uma legislatura e está na segunda e eu acho que está na hora, né? Eu não sei quanto foi gasto naquele telhado do posto, nessa reforma que está sendo feita, mas foi gasto bastante e com certeza as telhas que tiraram lá de cima, com mais alguns caibros ali, eu tenho certeza que dá para fazer um belo de um telhado para aquelas ambulâncias não ficarem mais no relento ali. Isso seria muito importante, seu presidente, eu deixo aqui esse pedido aqui, a futura secretária que vai ser a Dalva, juntamente com os vereadores da situação, ajudar a cobrar, debater esse assunto, porque isso vai ser muito importante para a conservação dos veículos, porque a gente sabe que não é fácil o município adquirir uma ambulância nova e aquilo que a gente tem, a gente tem que cuidar bem. Obrigado, seu presidente, agradeço o meu espaço. Obrigado, vereador. Próximo, vereador escrito, vereador, vereador Clídeus Mendes, da Silveira, vereador da Democratas. O nome do vereador responde, 10 minutos. senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, pessoas que aqui nos assistem, empresários, empresários da rede imobiliária, está aqui a Sônia, Jura, Luciano, lá da Marambaia, empresários da Rondinha, está aqui a Solene, esposa do Wilsonil, também a Rosa, sua colega, e todos estão aqui presentes e agradecer a presença de vocês. Seu Wilson, Marques, aqui também, e a sua esposa, que estão sempre presentes, Invo, Marques, estão aqui presentes, ouvintes da Rádio do Pancim, que estão nos ouvindo, e a TV Sérgio Mar. Abrindo meus trabalhos, quero comentar sobre, em primeiro lugar, quero pedir desculpa, e oferecemos voto de condolência pela morte do falecido Debrair Klipper, que aconteceu nessa semana, família das mais antigas no nosso município, família Klipper, o Debrair era cunhado do nosso primeiro secretário da nossa Câmara, 25 anos atrás, era cunhado do Adi, foi funcionário público, e Deus o tenha lá no melhor lugar do céu. Parabenizar, assim como o vereador Carlos já comentou, e a gente tem que compartilhar, Carlos, também, com essas pessoas que se doam pelo nosso município, como tu falou, nome do patrão Celso de Minas, quero parabenizar toda a sua patronagem, aonde estão se doando ali já há dois anos para o CTG, em Cão Distância, onde aconteceu o 23º rodeio criou do nosso município. Estão de parabéns, o pai velho lá de cima ajudou muito, tempo muito bom, deu um rodeio bastante grande, em nome do Adriano Valim, patrão da Campeira, parabenizar toda aquela espião e aqueles amigos que organizam na parte de Campeira o nosso rodeio. É um trabalho que o vereador conhece, porque já fui patrão em 2001, 2002, e iniciei o nosso trabalho, o nosso parque de rodeio, junto com uma pessoa que muito eu admirava e admiro hoje a sua família, onde nós fizemos uma homenagem muito linda ontem por facido de mundo, pai da vereadora Regiane. Então a gente tem conhecimento, tem trabalho, e nesses 25 anos eu nunca consegui ficar fora da patronagem. Fui patrão, presidente do conselho, patrão da Campeira, então a gente tem conhecimento e é uma programação no nosso município, aonde traz bastante visitante para a nossa cidade, da nossa cidade vizinha, aonde desse visitante de toda a nossa Serra Gaúcha, do nosso estado vizinho, Santa Catarina, e para dar um brilho maior, foi feita a primeira cavalgada Serra e Mar esse ano, aonde foi organizada pelo Deoclésio Alves e pelo Valdemar Lopes, meu irmão, aonde desceram lá de São Francisco de Paula a cavalo, desceram a serra, vieram pousando pela estrada, desceram na serra do Umbu, deu um número aproximado de uns 30 cavaleanos, mas é é um trabalho, é uma cultura, no próximo ano nós vamos fazer com certeza ela maior. E nessa cavalgada tinha participante lá de Brasília, estava aqui junto, aonde esse cidadão conversando, almoçamos junto e tal, fui visitar eles na chegada na 38 onde pousaram, recepcionemos na chegada aqui, ele vai investir no nosso município, olha só, descendo no cavalgado o cara tem amigos e ele vai construir a sua casa aqui, ele vai procurar os nossos amigos que tem os seus comércios numa rede imobiliária, é numa programação, é nos nossos eventos que a gente traz mais desenvolvimento para o nosso município. Também parabenizar os 25 anos do nosso município que aconteceu dia 25, mas a nacionalidade foi dia 26 à noite, até porque era uma sexta-feira, daí o movimento ficou um pouco maior. Parabenizar aquelas pessoas que trabalham na secretaria pela apresentação, parabenizar o maestro Flávio, estava ali apresentando o trabalho dele com a banda municipal, que ali tem um trabalho teu, muito lutou também para aquela banda vir acontecer no nosso município. então cada um que apresenta um trabalho no nosso município tem que ter o respeito, tem que ser valorizado e o nosso município é pessoas que cada um pensa o melhor para o município. Temos um trabalho aqui que nós temos trabalhando em comissão para nós melhorar a nossa segurança no nosso município. Aonde participei sexta-feira, concordo contigo, sexta-feira participamos ainda de uma reunião lá na rondinha onde já é a segunda que nós temos lá, onde está presente a Sorlene e as amigas ali. E nós temos tendo com certeza que temos tendo um trabalho positivo. Os vereadores trabalham buscando algum recurso para melhorar a nossa segurança. O prefeito faz o trabalho dele buscando também. Eu tenho certeza que os nossos comerciantes estão aqui e está aqui a rede imobiliária que são interessados para nós melhorar também o nosso trabalho. Agradeço a presença de vocês aqui porque é muito importante a gente tem que se unir e buscar o melhor para o nosso município porque se nós tiver e vamos ter sim uma melhor segurança aquelas pessoas que investiram no nosso município não vão sair daqui. e aquelas pessoas que querem investir vão vir com mais amor. A Rui de Sal está bem na segurança e tal. Isso é o trabalho dos vereadores e eu vou deixar bem claro bem claro que é o nosso trabalho. Nós temos que se dar as mãos e buscar tem mais um minutinho que é depois do toque tem mais um minuto. É o trabalho dos vereadores é o trabalho do nosso contribuinte e nós temos que se ajudar. É o trabalho do vizinho do próximo vizinho buscar uma melhor segurança. Vou concluir porque nós temos um combinado aqui com o presidente que a gente tem que cumprir o regimento e o vereador tem que trabalhar no regimento. Seria o meu comentário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador escrito é o vereador Diego Freitas de quase PT. Nobre vereador dispõe de 10 minutos. Então, senhor presidente, boa noite, boa noite a todos à rede imobiliária. Agradeço aqui o meu agradecimento e os demais colegas vereadores e vereadoras. Eu venho aqui aproveitar o meu espaço porque eu estou tentando com um pedido de informação no qual ele vai ser polêmico e 3 minutos não daria para me explicar. Então, já vou direto ao assunto sendo que a minha luta aqui é para a gente seguir uma bandeira na qual o município hoje necessita. O que é? A bandeira do crescimento real. O que a gente fala hoje? Hoje fica muito machismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. só que acho que o município para chegar a esse ponto eu nem vou usar mais a palavra acho, ele necessita, ele tem a obrigação de crescimento. E o real crescimento vem por onde? Vem dos nossos loteamentos, espaço para imobiliária, espaço para o crescimento. E hoje nós não podemos utilizar nem das nossas políticas públicas, projetos habitacionais, porque nós não temos esse espaço regularizado. e eu vejo aqui no município que tem uma desproporcionabilidade muito grande entre um espaço e outro. Temos vários espaços no município nos quais não temos utilidades para um benefício de crescimento. O que acontece isso? Isso causa, querendo ou não, aquelas situações indesejáveis que é tomando conta de áreas loteadas, tomando conta de áreas verdes. A gente não quer uma cultura desorganizada, a gente quer esse povo com condições de vida. Então eu vejo também que o crescimento do arroz do sal está muito preso nessa situação. E eu estou botando aqui à disposição o meu cargo digo aqui hoje de representação do povo para seguir com essa bandeira. Então o que eu digo hoje? Estou começando aqui um projeto de regularização do sonho. então fico aqui à disposição sendo que na semana que vem já entrarei com a solicitação e com o pedido junto ao nosso executivo e os demais roteadores para uma reunião na qual eu vou precisar sim do apoio de todos os senhores vereadores, colegas vereadores e toda a nossa situação de empresários. Porque eu acho que o crescimento do município ele só vem quando toda a cadeia se junta e essa cadeia é envolvida por loteadores pelo nosso executivo o legislativo e os nossos comerciantes. O que é o crescimento hoje? O crescimento hoje ele depende muito dessa união qual eu vejo que não existe que acontece os benefícios que me chamam a atenção de loteamentos ou loteadores que não condiz com a realidade. Hoje tem muita gente levando 90% de desconto no imposto e tu vai ver ou vai fazer uma pesquisa na qual eu hoje estou pedindo junto ao executivo que se botar na régua o cara nem loteador é. Tem 4, 5 terrenos dentro do município todos eles até separados e estão ganhando 90% de desconto onde a população passa o trabalho de pagar o seu imposto que digamos assim não é barbada dentro do município que eu até acredito que é um dos maiores que tem no litoral norte então eu convido a todos para ter ficado nessa bandeira estou entrando agora com um pedido de informação na qual vai levantar todos os loteadores reais loteadores e com isso os beneficiários que estão tendo benefícios junto ao poder executivo não digo que sejam inválidos não é esse o argumento não é o argumento que também de querer prejudicar ou loteadores ou até as próprias imobiliárias só que o crescimento do município depende muito dessa situação então nós vamos fazer um levantamento real eu estou aqui me dispondo a fazer vocês podem me cobrarem no entanto que eu estou aqui hoje tem muitas pessoas esperando que eu fosse ou discutir ou até dar uma informação a respeito do que foi tratado na outra reunião não estou aqui para isso não estou aqui para discutir se eu sou mais bonito ou se eu sou mais feio eu sou o bonzinho o malzinho ou coisa parecida a minha luta aqui é pela real situação acho que o vereador para mostrar o que vai fazer e o que tem vontade de fazer é no serviço não é na palavra não é na conversa porque eu vejo que passar aqui chegar a uma cadeira de vereador não é fácil também digamos não é difícil agora fazer um trabalho bom e realmente fazer o que o povo quer isso é difícil isso isso não é barbada porque querendo ou não para te fazer um trabalho justo tu tem que mexer com pessoas grandes com pessoas que tem hoje poder aquisitivo tem hoje um poder influenciário e isso aí tem que ser enfrentado então eu estou aqui à disposição agradeço a todas as imobiliárias aqui sendo representadas e com certeza a partir da semana que vem vocês já vão ter uma notícia sobre isso porque essa bandeira eu levantei e vou até o final seria isso seu presidente muito obrigado próximo vereador escrito vereador Edilson PDT vereador dispõe de 10 minutos seu presidente os demais membros da mesa os demais vereadores as vereadoras as pessoas que aqui nos prestigiam nessa tarde de hoje e a nossa parceira aí a rádio Tupansi e a TV Serra Mar bom quero aqui iniciar aqui as minhas palavras dando aí a família do do seu Debraíra meus votos de condolência para toda a família que nos deixou bastante triste a pessoa que está aí no município antes mesmo da emancipação do nosso município já vem trabalhando do município trabalhou muitos anos trabalhando muitos anos nessa prefeitura e prestou um bom serviço na época que as situações eram muito mais difíceis que as ambulâncias eu lembro da época que era uma caravola eu acho que já teve teve casos mais velho ainda no Procortes mas eu acompanhei essa projetória do Debraíra e quero deixar aqui para toda a família mesmo os meus sentimentos meus votos de condolência então falando um pouquinho do aniversário do nosso município o município novo mas já passaram-se aí bastante pessoas que contribuíram para o crescimento então já citei isso na outra oportunidade mas cito mais uma vez aqui no número do São São Zezinho que foi aí o vereador de que representava o nosso município ainda na época que nós fazíamos parte de Torres então eu deixo aí para o São Zezinho e para todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para o crescimento do nosso município então o Rússia está de parabéns aí está no caminho certo junto com com o nosso aniversário tivemos aí no final de semana do nosso rodeio crioulo que também aí no nome do Celso que vai deixar toda a patronagem que foi aí uma ótima festa um ótimo evento hoje a gente sabe das dificuldades que é conseguir uma entidade particular conseguir a fazer um evento do tamanho que é o nosso rodeio crioulo eu tive um questionamento na semana que alguém queria um trabalho de máquina e aí eu liguei para o secretário as máquinas estavam em função do rodeio então a gente tem um ar cancha de valo isso e a pessoa me questionou mas o porquê uma entidade privada e coisa gente eu acho que assim toda ajuda que a administração conseguir a ser parceira dessas entidades ainda é pouco gente imagina hoje está aqui o André Clíndice é que essas pessoas de repente moram no município mas não conhecem as entidades porque ali naquela área do CTG a maior área que tem ali é do município e o município pode usar as máquinas a hora que quiser ali porque tem lá uma placa parque de evento do município então a gente tem que conhecer para depois pedir as informações certo vereador tu é um conhecedor tanto que foi aí o meu patrão desse CTG na época em 2001 se não me lembro se não me falha o meu nome 2001 2002 e com certeza vai ser o próximo patrão aí vereador da equipe que hoje é o nome mais cotado então eu quero deixar aqui a todos esses que passaram a todos os ex-patrões que passaram aqui na memória do seu Edmundo Braga eu deixo aqui a todos os ex-patrões a todas as ex-patronares vamos dizer assim que atrás do patrão vem toda uma equipe que tem que funcionar que se não se falhar um já a coisa já não anda então eu deixo aqui o meu agradecimento para essa entidade que tanto faz para o nosso município hoje essas festas em baixa temporada eu acho que nós temos o que nós conseguimos investir nós temos que investir gente porque nós temos que atrair atrair gente de fora de nosso município para investir para nós ter um gerar emprego o reino para nós ter um giro dentro do nosso município então hoje os comércios a gente sabe que sofrem com essas questões então acho que tudo que nós conseguir trazer melhorar esses eventos na baixa temporada eu acho que é muito importante sim para o crescimento do município e a administração não está preocupada com isso está buscando tanto é que tem aí hoje nós falamos foi divulgado que a festa do pescador vai custar em torno de 500 mil reais mas as pessoas muitas vezes o prefeito vai gastar 500 mil reais na festa do pescador gente olha só o tamanho do evento e a importância que é porque esses 500 mil reais esses 500 mil reais não são tirados dos cofres da prefeitura isso é uma emenda parlamentar o vereador que busca o emenda inclusive tem o emenda do Renato que eu deixei aqui os parabéns para o vereador correr atrás e buscar porque hoje se nós ficar só cobrando aqui que a administração faça é difícil acho que nós temos cada um fazer a nossa parte correr atrás hoje nos questionamos o vereador pegou uma diária tal mas às vezes a gente pega aqui 400 reais diária e consegue trazer 100 mil 150 mil para ser empregado no nosso município então eu acho que isso é importante sim eu quero deixar aqui nós tivemos na terça-feira uma reunião com o responsável pela CS que é a empresa de transporte coletivo aqui do município que também faz no transporte algumas linhas de transporte escolar nós tivemos uma reunião na terça-feira umas 10 horas estava eu o vereador do Crips tinha outros vereadores que também estavam convidados os outros vereadores também estavam convidados na verdade era para para o prefeito também o prefeito tem aqui que sair não pode estar na reunião mas o Matheus foi o representar então nós conseguimos aí com a com a empresa que a empresa fizesse o transporte que é uma cobrança já antiga naquela região da estrada do mar na zona rural então eu quero deixar aqui para as pessoas ali daquela região que nós vamos ter bem breve nós vamos ter o transporte o Matheus inclusive ficou de sinalizar as áreas que se pode parar ali as áreas de parada então eu acredito que aí nos próximos dias aquela região ali vai ser beneficiada com mais essa prestação de serviço obrigada pelo meu espaço obrigado vereador quero deixar a palavra agora ao vereador queridão que estará com a continuação do trabalho com a palavra o vereador o Zé tem 10 minutos quero cumprimentar o senhor presidente membros da mesa vereadores vereadoras rádio Tupansi e TV também quero cumprimentar aqui o pessoal ali da Rondinha representantes daquele balneário a pessoa da dona Soleno queremos cumprimentar aqui os empresários do ramo imobiliário da pessoa a Sônia Abrea da Silva minha prima quero cumprimentar todos os presentes senhor presidente estamos aqui e eu quero inicialmente deixar meus votos também de condolência a toda a família do senhor Debraeiro que semana passada muito nos deixou e o senhor Debraeiro deixou um exemplo também de servidor público onde que há muitos anos prestou serviço na área da saúde e a salvar vidas né no último final de semana agora nos deixou mas deixou um exemplo também de trabalho para a nossa sociedade então quero deixar aqui nossos votos de condolência a toda a família familiares filhos que o senhor venha estar confortando senhor presidente temos aqui em pauta o vereador queridão eu tenho mencionado também o vereador Carlos Dias onde uma abertura de crédito de 100 mil reais para a saúde praticamente 100 mil reais 97 mil precisamente são emendas emendas abertura de crédito emendas parlamentares de deputados por isso que eu estava ali observando a importância das emendas parlamentares e essa emenda de 97 mil reais do senhor deputado Alexandre Rosso ela vem em boa hora sabemos que é um valor considerável onde temos que dar importância porque será sim para a saúde onde vai ser comprado vários equipamentos e o vereador Carlos Dias questionou também a importância de nós cobrarmos do prefeito municipal essa cobertura em frente ao posto de saúde até para aquelas duas ambulâncias que estão aqui quero parabenizar ao vereador Carlos Dias pela iniciativa de estarmos cobrando sim esse aumento para proteger a ambulância então eu creio que os vereadores todos estarão de acordo o vereador Edmilson estava falando o deputado Renato Mullen também ele tem já comprometido com 100 mil reais para a festa pescador deputado do nosso partido deputado Renato Mullen do PP quando estivemos dois meses atrás juntamente com o vereador Cridão o vereador Gerê o prefeito municipal fomos a Brasília estivemos sim visitando o deputado Renato Mullen cobrando emendas parlamentares e ele prontamente se comprometeu em estar ajudando o vereador a Arroia do Sal com essa emenda de 100 mil reais então ele está confirmando será sim enviado para Arroia do Sal para a festa de pescador essa emenda de 100 mil reais e eu creio que será também bem bem vendo essa emenda um valor importante que estará ajudando para a nossa festa do pescador isso é turismo essa é a nossa bandeira que nós mais questionando no tempo de eleição é a nossa bandeira por isso que vamos sim constantemente estar buscando emendas para o nosso município sabemos que existe dinheiro verbas federais para sim nós todos os vereadores buscarmos e eu estou comprometido em estar lutando por isso e porque sabemos que o turismo está aqui a classe do ramo imobiliário que tanto tem trabalhado para o crescimento do turismo eu quero parabenizar todos que estão aqui porque sabemos que essa classe é uma classe que precisa ser muito valorizada porque é eles que ultimamente estão trabalhando estão valorizando o turismo local estão trabalhando para o crescimento então quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que estão trabalhando e sim tem colaborado para o crescimento então meus parabéns mais uma vez para concluir eu quero só deixar aqui também meus agradecimentos se parabenizando ao Celso Patrão do CTG Rincão Distância pelo 23º Rodeio Cruel Nacional pela qual esse último final de semana nós tivemos no Rua do Sal eu creio que foi um sucesso então parabéns a toda a diretoria pelo trabalho e por mais esse rodeio que nos deixa história também no Rua do Sal quero concluir dizendo assim então que quero parabenizar pela passagem dos 25 anos de emancipação de Rua do Sal que no último dia 25 agora de abril comemoram-se 25 anos comemorou-se 25 anos e eu quero deixar então mais uma vez registrado nossos parabéns e eu faço um retrospecto de Rua do Sal quando eu cheguei aqui então quase 20 anos atrás um ano de emancipação e eu faço esse retrospecto dizendo que estamos vivendo um Rua do Sal melhor a de alguns anos atrás e eu creio que estamos no caminho certo as coisas claro há muita coisa a ser feita mas o que era Rua do Sal o que é hoje então quero deixar mais uma vez o parabéns a todos os moradores de Rua do Sal obrigado senhor presidente não havendo mais vereadores inscritos passamos neste momento para a ordem do dia em primeira discussão o projeto de lei 024-2013 do Poder Legislativo solicita a assessora Simone que faça a leitura do projeto senhor presidente peço licença para ser lido os votos de condolência sim votos de condolência a Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu fundo pesar pelo passamento do senhor Debraíro de Oliveira no dia 24 de abril do corrente ano sentimos-nos também atingidos pela tristeza da família a qual encaminhamos nesse momento nossas condolências a Rua do Sal 29 de abril de 2013 os votos de condolência então vem assinados por todos os vereadores dessa casa sigo então com o projeto de lei 024 projeto de lei municipal 024-2013 proíbe a colocação das sucatas de veículos em túlios em calçadas e logradouros públicos do município de Arroio do Sal e da outras providências artigo 1º fica proibido a colocação de sucatas de veículos em túlios em calçadas e logradouros públicos do município de Arroio do Sal artigo 2º caso não sejam retirados em túlios pelo responsável além da multa aplicada a municipalidade fará a retirada e lançará as respectivas despesas na conta do infrator artigo 3º o valor da multa se dará por decreto executivo artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação Arroio do Sal 15 de abril de 2013 gabinete da vereadora Vera Regiane Braga dos Santos vereadora do PT exposição de motivos senhor presidente senhores vereadores para efeitos legais estou submetendo a deliberação dessa câmara municipal a seguinte matéria proíbe a colocação das sucatas de veículos em túlios em calçadas e logradouros públicos do município de arroio de sal e de outras providências o projeto aqui apresentado para competente apreciação dos distintos membros dessa casa legislativa tem por finalidade proibir a colocação de sucatas de veículos em túlios em logradouros públicos de nosso município diante das reclamações dos munícipes coube o legislativo tomar providência restando somente o envio deste projeto de lei para acatamento do poder executivo a quantidade de sucatas de veículos em túlios em logradouros públicos afeta os transcendentes deixando-os a comunidade impressionada por causa dos insetos no que reflete na saúde da mesma evitando a proliferação de dengue no nosso município pelo exposto coloco aos meus colegas vereadores o presente projeto de lei para discussão e aprovação ao qual irá colaborar com as ações de organização do poder executivo municipal vereadora Vera Regiane Braga dos Santos vereadora do PT está lido o projeto 024 senhor presidente peço desculpa então vereadora do PTB vereadora Vera Regiane autora do projeto gostaria de discutir vereador do PTB vereadora Vera Regiane então estará discutindo o projeto vereadora dispõe de 3 minutos senhor presidente demais vereadores da mesa vereadores aqui e a companheira Nora e pessoas que aqui nos assistem Rádio Tupansi e TV CRMAR esse projeto vem de encontra tem alguma coisa aqui onde diz proíbe a colocação de entulhos isso a gente já sabe que tem essa lei no município só não é cumprida né nós conhecemos mas o que me preocupa mesmo é a colocação de sucatas nós temos aqui atrás aqui na avenida arroio de sal um depósito de sucata que ele ataca a avenida arroio de sal o que traz origem ao nome da nossa cidade depois sobe pela rua Flamboyant e assim por diante então eu peço ao senhor presidente que encaminhe isso aí ao prefeito pra que se torne lei aonde esse dono desse depósito ele compre um terreno particular e faça um entulho no fundo da casa dele não na avenida aonde é é nosso é público porque aquilo ali é inseto chove enche de água insetos mosquitos animal pensonhento então seria isso minhas colocações senhor presidente só pra esclarecer mais um vereador vereador então carlos dias depois agora o vereador que adora senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadoras pessoas que nos assistem quero parabenizar a vereadora rejane pela iniciativa quero compartilhar junto rejane nesse projeto e cobrarei junto contigo e com os outros vereadores pra gente buscar a melhorar esse trabalho na nossa cidade falando com os proprietários eu acho que o prefeito sim tem que botar a fiscalização para conversar com o pessoal arrumar cada um que tem a sua oficina o seu depósito tem muita gente que trabalha com esse com esse trabalho buscando o seu ganha-pão quem sabe até a prefeitura que tem vários terrenos é a maior loteadora do município consiga fazer uma lei mandar para a câmara nós vamos estudar aprovar para essas pessoas que não tem condições de arrumar um terreno para fazer o seu pátio para a gente dar um apoio para essas pessoas porque eles também são contribuintes dentro do nosso município é um projeto bastante importante quero te parabenizar e com certeza que o prefeito vai concordar e nós vamos buscar o melhor para a nossa cidade seria nossa colocação muito obrigado o próximo vereador então escrito eu discutir o projeto vereador Carlos Dias senhor presidente demais vereadores comunidade que se faz presente nosso ouvinte da nossa rádio comunitária do Pansi primeiramente eu quero parabenizar minha colega vereadora Regiane por este projeto de lei esclarecer também que é um projeto de lei que vai tramitar nessa casa aqui e provavelmente mais umas duas sessões e aí depois vai ser votado e espero que por aprovado e por unanimidade porque é um projeto de lei importante interessante para a nossa cidade porque a Rua do Sol é uma cidade que tem lei a Rua do Sol é uma cidade que tem muito pouca fiscalização mas tem lei e uma das leis que tem que proíbe a colocação de entulhos como geladeira velha sofá esses briques que tem em cada esquina existe lei para multar e para tirar mas infelizmente a fiscalização é muito fraca mas nesse sentido de carros carros velhos como a gente realmente vê aqui nessa rua aqui atrás aqui realmente eu acho que não existe a lei nesse sentido eu acho que é uma lei muito importante e que vai ajudar muito desde que haja fiscalização desde que o executivo cumpra a sua parte com a fiscalização com a multa com o enquadramento que as pessoas respeitem as leis faça faça-se ser respeitado então o município assim que essa lei ser aprovada nessa câmara o executivo além de decretar a multa o executivo vai ter que fiscalizar com muita firmeza nesse sentido para que não fique uma lei louca no fim a gente faz lei aqui como já tem umas contas sobre fiscalização tivemos uma reunião há dias atrás e as pessoas nos cobram mas a fiscalização muitas vezes não atende então e essa lei como está partindo da câmara e provavelmente vá ser aprovada eu quero deixar desde já aqui gravado em ata esse pedido para que a fiscalização realmente atua nesse sentido seria isso senhor presidente eu sou extremamente favorável ao projeto de lei da vereadora Regina também vereador com a palavra senhor presidente colegas vereadores quero agradecer com a presença da comunidade da rondinha comunidade de presença amigos da tv serrimar amigos da rádio do pancí senhor presidente quero parabenizar dona vereadora Vera Regiane pelo bom desempenho nesse projeto é um projeto que essa câmara já vem já vem aqui quatro anos nós viemos sempre debatendo até o vereador Carlos também sempre questionemos a respeito da areia branca onde fazem obras e colocam entulhos nas esquinas das nossas praias aonde o nosso principal foco é o turismo e isto nos debanda muito para uma outra ocasião que não é o agrado turístico do nosso município eu acho que cabe sim já foi debatido muitas vezes com o prefeito Luciano eu sou da situação mas às vezes temos que concordar com a com a parte da opinião do povo a opinião da rua que nos vai que nos mostra a realidade do nosso município e a realidade falta fiscalização esta é a realidade tem que ser fiscalizado tem que ser multado os veranistas que vem fazem construções e largam seus entulhos em lado do latão de lixos tem que ser notificados e multados que a educação isso aí é o berço vem de casa e a nossa casa o nosso município a nossa prefeitura municipal senhor presidente a respeito dessa uma foto até a dona Regiane fez uma levantamento de fotos muito bem efetuados aqui onde vai várias ocasiões aqui no nosso município essas fotos mostram até camas né dona Regiane essas camas pode ser até o pessoal do Conselho do Meio Ambiente está aqui presente eu vejo assim tem tantas pessoas que tem fogãozinha além precisando de uma lenha de repente tem uma fiscação que recolhe essas madeiras corta tudo em toquim dão para a comunidade carente é uma ideia uma alternativa então tudo isso aí deve ser pensado elaborado mas tem que ter sim galpões tem que ter mas eu vejo ali um galpão com uma máquina circular um operário fazendo o serviço né e já vamos deixando a nossa praia mais bonita e mais bela e também já dando condições também para as pessoas mais carentes ter um fogãozinho além quem não gosta do formãozinho além levar né muito obrigado seu presidente mais algum verdadeiro gostaria de discutir o projeto tem primeira discussão segue então para a próxima sessão em primeira discussão o projeto de lei barra barra 25 barra 2013 do Poder Legislativo do vereador André Angelo solicito que a senhora se manifesta a leitura do projeto projeto de lei municipal 025 barra 2013 institui o título de cidadão honorário e da outras providências a vereadora Vera Regiane Braga dos Santos pertencente à bancada do PTB nesta igreja casa de leis do município de Arroio de Sal Estado do Rio Grande do Sul no exercício das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica municipal propõe artigo 1º fica instituído o título de cidadão honorário destinado a homenagear o ex-vereador Jairo Pereira Fernandes em memória pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Arroio de Sal artigo 2º a outorga do título descrito no artigo 1º desse projeto de lei é feito de acordo com o que dispõe as leis municipais 403 e 881 de 1999 artigo 3º revogam as disposições em contrário artigo 4º esta entra em vigor na data de sua publicação no abinete da vereadora Vera Regiane Braga dos Santos em 22 de abril de 2013 então esse projeto vem pela vereadora Vera Regiane Braga dos Santos vereadora do PTB está lido seu presidente a vereadora Vera Regiane autora do projeto gostaria de discutir? mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? como o projeto tem discussão segue então para a próxima sessão em primeira discussão projeto de lei 026 barra 2013 do poder executivo solicito que a assessora Simão faça a letra do projeto projeto de lei municipal 026 barra 2013 abre crédito especial na vigente lei orçamentária artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 97.250 com as seguintes classificações Secretaria da Saúde Fundo Municipal de Saúde Saúde Atenção Básica Assistência Médica e População Aquisição de Móveis e Equipamentos Equipamentos e Material Permanente então no valor de R$ 97.250 Artigo 2º Servirá de cobertura para a abertura do crédito especial a receita do convênio 911-030-93 barra 0001-10.001 celebrando junto ao Ministério da Saúde no valor de R$ 97.250 Artigo 3º Salento em vigor na data de sua publicação Gabinete do Prefeito Municipal de Arroi de Sal em 26 de abril de 2013 Luciano Pinto Luciano Pinto da Silva Prefeito Municipal Exposição de motivo Senhor Presidente Senhores Vereadores Para efeitos legais estou submetendo a deliberação dessa Câmara Municipal à seguinte matéria Ementa do projeto de lei Abre crédito especial na vigente lei orçamentária A abertura do crédito especial proposto tem como objetivo ajustar o orçamento público municipal A alteração proposta no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde abre dotação orçamentária para execução do convênio 911-030-93 barra 001-10.001 Celebrando junto ao Ministério da Saúde destinado à aquisição de equipamentos destinado ao atendimento da área da saúde A ação possibilitará a melhoria dos serviços prestados e aumento da satisfação do cidadão Sendo que tínhamos para o momento aproveitamos da oportunidade para nos colocar ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos Prefeito Municipal Luciano Pento da Silva Está lido o senhor presidente O vereador gostaria de discutir O vereador gerenta a palavra O vereador dispõe de 3 minutos Senhor presidente colegas vereadores comunidade de presidente plenário amigos da TV CRMAR e os ouvintes da Rádio Tupancir Senhor presidente já teve a sua colocação o Zéias Pereira presidente dessa casa já colocou essa emenda parlamentar do deputado onde está abrindo esse crédito aqui para o nosso município onde vem em bons momentos onde o nosso município está reformando polsaúde estamos com um novo projeto novo polsaúde lá no Borneio Atlântico onde esses equipamentos serão de grande importância o crescimento aqui do nosso município e de qualidade de vida também pois também estamos dando qualidade para os profissionais que estão trabalhando para atender melhor a nossa população então como líder do governo peço que esse projeto vá à votação esta noite muito obrigado senhor presidente mais algum vereador gostaria de que discutir o vereador José Deuclides com a palavra o vereador expor de 13 minutos senhor presidente demais membros da mesa vereadores e vereadores pessoas que nos assistem é um projeto bastante importante porque é um projeto que vem para dar um atendimento melhor na nossa saúde com equipamentos que vai ser comprado hoje nós tivemos naquela sala ali e teve o nosso secretário aqui o Giovanni e nós conversando chegamos no acordo de todos os vereadores que o projeto fosse a votação hoje com certeza que conto com o apoio de todos em abertura de crédito foi pegado a documentação onde fala nos equipamentos que vai ser comprado para a saúde alguma coisa aconteceu já há alguns anos atrás contemporâneo do queimando alguns computadores alguns equipamentos e agora está vindo esse recurso do deputado e vai ser incluído aquele equipamento que faltava e agora mais esses que queimaram o vereador Carlos falou que na frente para a saúde precisa sim uma proteção para aquelas ambulâncias e os próprios carros pequenos concordo vereador só porque o secretário eu estive conversando com ele já estão em contato já estão abrindo a estação para fazer ou uma carta de convite para fazer porque com esse recurso aqui não tem esse aqui o recurso vem é destinado para comprar esse equipamento mas vão cobrar sim para ter ali um todo na frente para dar uma estrutura para aquelas ambulâncias que é o pequeno e reforçar também que todo o vereador seja de acordo com a avaliação do projeto seremos com o você vereador então o vereador também está discutindo o projeto vereador dispõe em 3 minutos senhor presidente demais vereadores pessoas que aqui nos assistem rádio do Pansi e TV CRMAR eu sou favorável a esse projeto mas vou fazer uma ressalva vou fazer uma crítica e deixar bem claro nossos contribuintes em casa isso aqui é aquisição de móveis e equipamentos material permanente então nós no momento nós não estamos preocupados com mesas e cadeiras porque foi o que o secretário Giovanni explanou para nós aqui na sala de reuniões nós precisamos imediatamente são profissionais no posto de saúde ali tem balde cadeira mesa alguma coisa assim só para explicar que aqui diz assim a ação possibilitará a melhoria do serviço prestado aumento da satisfação do cidadão o nosso povo hoje espera bons profissionais no posto de saúde mais profissionais eles quando chegam doente ao posto de saúde eles não vão olhar se a cadeira é nova ou se a mesa que o médico está sentada é nova ou boa ele vai atrás de atendimento então só para deixar aqui registrado para as pessoas entenderem que a gente vota a favor sim mas que não é nem para profissionais nem para remédio nem para nada são aquisição de materiais permanentes seria isso senhor presidente mais algum vereador gostaria de discutir então vereador pedimos para discutir o projeto vereador dispõe de três minutos senhor presidente os demais membranesas vereadores vereadora vereadora me respeito muito vamos brigar sim junto por mais médicos mais profissionais mas eu acho importante sim quando nós chegamos para ser atendido em qualquer consultório em qualquer repartição que for eu acho que nós temos que ter sim os bons cômodos bom equipamento para os profissionais poderem fazer um bom atendimento eu acho que essa verba ela é destinada para isso então o uso tem que ser feito nesses equipamentos mas concordo contigo precisamos sim vamos brigar por mais profissionais inclusive estava conversando com o secretário a dificuldade é grande de conseguir profissionais a gente sabe disso acho que todos acompanham o dia a dia dos noticiários nós temos sim soluções a longo prazo até comentando hoje na reunião das comissões que eu acho que os governos de lá de cima os maiores escalões do governo federal estadual acho que deviam se preocupar sim com essas áreas que nós temos déficit hoje de profissionais acho que tínhamos se preocupar sim e dar um melhor incentivo na profissionalização dessas áreas seriam as nossas considerações mais algum vereador gostaria de discutir o projeto como o projeto está em primeira discussão gostaria de perguntar as lideranças de partido se vai a votação vereadora do PTB vereadora Nora do PT vereador gerê do PDT sim vereador credão do democrata sim então coloco em votação os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados então foi aprovado por unanimidade em discussão e votação o pedido de informação número 09 barra 2003 da vereadora Nora Lúcia Clíngufus solicito que a assessora Simone faça leitura do pedido gabinete da vereadora Nora pedido de informação 009 barra 2003 ilustríssimo senhor Vladimir Rocha presidente da Câmara Municipal de Arroa de Sal senhor presidente a vereadora Nora Lúcia Machado Clíngufus pertencente à bancada do PT nesse legislativo vem muito respeitosamente solicitar ao senhor prefeito informações a respeito do laboratório de informática da escola municipal de ensino fundamental professor Raimundo Fernandes de Oliveira pois o mesmo não está funcionando desativado e os equipamentos necessitando de reparos nosso pedido deve-se à cobrança da comunidade escolar pois os alunos estão deixando de utilizar o espaço dificultando o trabalho de pesquisa o pedido de informação vem então pela vereadora Nora Lúcia Machado Clíngufus vereadora do PT está ali senhor presidente vereadora autora do projeto então estará discutindo o projeto vereadora tem três minutos senhor presidente demais colegas vereadores vereadora regiane pessoas da comunidade que aqui nos assistem ouvintes da rádio Tupansi TV CR Mar eu estou pedindo a respeito do laboratório de informática da escola Raimundo estive lá e fiquei muito preocupada é um laboratório que veio através do pro-info do governo federal há bastante tempo já inspirou a questão da assessoria que o governo dá agora é exclusivamente daqui do município e hoje a gente sabe que a questão da informatização é extremamente importante ela é ela 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 inclui né os nossos jovens porque nós precisamos informatizá-los e sabemos que nem todos tem acesso e a escola propicia isso chegando lá eu vi aquele laboratório parado fechado falei com a secretária de educação ela nos pediu um tempo mas nós os alunos não podem mais esperar porque já faz muito tempo que esse laboratório está fechado e também temos problemas em outros mas especificamente na Raimundo tem que ter um olhar bem especial gostaria que os vereadores da base do governo estivesse junto conosco para que essas informações viessem mais rápidas e que realmente houvesse alguma providência a respeito do laboratório porque os alunos os estudantes não esperam o conhecimento é hoje não adianta esperar lá para o final do ano muito obrigada mais algum vereador gostaria de discutir então coloque em votação os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados então pela maioria foi aprovado em discussão e votação pedido de informação 002 barra 2003 do vereador Diego Freitas e Quadros solicita que a assessora Simone faça a leitura do pedido pedido de informação 002 barra 2013 excelentíssimo senhor Vladimir Rocha presidente da Câmara Municipal de Vereadores senhor presidente o vereador Diego Freitas de Quadros pertencente a bancada do PT nesse legislativo vem muito respeitosamente no prazo concedido pelo artigo 60 inciso 14 da lei orgânica solicitar informações ao senhor prefeito o que segue abaixo quantos loteadores existem no município de Arroio de Sal quem são esses loteadores e a quantidade de terrenos em seu nome em cada balneário quais balneários são considerados loteamento particular quais desses loteadores tem benefícios em impostos junto ao poder executivo certo de vosso atendimento no prazo estabelecido pela legislação nossa estima e consideração esse pedido de informação vem assinado pelo vereador Diego Freitas de Quadros vereador pertencente ao PT está lido senhor presidente pedido de informação o vereador o autor gostaria de discutir então vereador com a palavra o vereador expõe de 3 minutos senhor presidente demais colegas vereadoras e vereadoras e Patec presente Rádio Tupansi e TV Serremar como já havia falado esse meu questionamento é por pensando realmente no crescimento no crescimento desse município então falando no linguajar do povo o que acontece hoje com esses loteamentos sendo eles considerados particulares que a meu ver nem todos são porque tem loteamentos aí que tem 4 5 ou máximo 10 terrenos baldios e está trancando uma praia e essa praia está trancando todo o processo está trancando o município o que é o trancar? o trancar é vai dificultar na conquista de benefícios públicos a entrada de energia elétrica na qual está sendo muito cobrado aqui no litoral norte a entrada da água até a própria manutenção das estradas então eu creio que nós estamos pagando um valor muito alto por manter esse loteamento considerado loteamento e peço uma avaliação junto a esses loteadores a esse bem público que é o nosso executivo para estudarmos estudarmos realmente se vale a pena nós pagarmos esse preço e trancarmos todo o processo seria isso senhor presidente muito obrigado então coloco em votação o pedido de informação do vereador os vereadores que foram favorais permanecem sentados então foi aprovado pela maioria pela unanimidade fim da ordem do dia passamos para o espaço de liderança primeiro vereador escrito é o vereador do PDT vereador Jeremias questão de ordem senhor presidente eu gostaria só de saber o porquê qual a justificativa que foi retirada o projeto de lei municipal 020 que autoriza o poder executivo a excluir do cadastro imobiliário e fiscal do município os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa reconhecidamente prescrito é um projeto de interesse da comunidade a mesa diretora acatou porque foi feita uma emenda ela chegou de última hora então deixamos para a próxima sessão senhor presidente colegas vereadores comunidade presente no plenário amigos da TV CRMAR e ouvintes da rádio do Pancí senhor presidente eu quero só fazer uma perguntinha rapidinho para o nobre colega vereador eu acho muito importante a sua a sua ideia mas a a CE quando coloca a luz eles não fazem um cálculo de pessoas para botar a luz em uma certa comunidade eles não tem isso aí não tem um cálculo tantos habitantes vai tanto pode colocar uma energia elétrica é assim me segue a parte para responder essa pergunta o que que acontece na verdade quem tem que fazer esse cálculo não é a CE quem tem que fazer esse cálculo é o loteador a partir da hora que tu tens um loteamento particular subentende que ele vai fazer todo um cálculo de infraestrutura na qual ele é responsável e com isso a luz também se inclui assim como a Corsã assim como também as estradas vou te fazer outra pergunta no laborador então por que que nas vilas essas luzes chegam mais rápido assim em vilas porque lá ela não é considerada loteamento particular e quem tem o poder de dizer se é particular ou não é a prefeitura então nossa CE está muito equivocada nessa situação é isso que tu quer dizer não até creio que não porque quem tem o poder para fazer como eu informei quem tem o poder de dizer para nós onde a gente pode ou não colocar energia elétrica é a prefeitura se está sendo colocado lá primeiro certamente porque a prefeitura deu essa autorização e pediu uma solicitação muito obrigado de nada eu acho que é muito importante esse projeto de lei do novo vereador colega Diego eu sei os acontecimentos que acontecem na cidade a gente que é arquiteto a gente conhece um pouco dessa área mas ele se equivocou só na palavra dele quando ele falou que quatro pessoas aqui dentro do terreno já entra como loteador isso aí não existe no nosso município o que que pode eu acho que tem um projeto de lei acho que está equivocado porque tem a diferença de loteador e pessoas que vêm adquirir terreno no nosso município empreendedor vamos dizer assim para adquirir para valorizar e para futuramente fazer investimento no nosso município vamos dizer assim que investe em terreno eu acho que essa lei sim devia mudar tirar dessa do pessoal que vem investir para o loteador o loteador é aquela pessoa que agora para te abrir um lote um loteamento tem que ter toda infraestrutura tem que ter água tem que ter luz tem que ter saneamento básico tudo que hoje é muito difícil para um loteador comprar uma área de terra só grandes empresários por isso que eles já fazem os tal dos condomínios fechados porque poder para poder vender o seu terreno bem mais valorizado para pagar essa infraestrutura toda que tem que colocar para abrir um loteador para abrir um loteamento perdão é isso que acontece só para o reverador a gente tem bastante espaço eu tenho que falar bastante daí então tem aqueles que vem investir no nosso município que comprou compro terrenos abaixo do preço grandes empresários que vão o município da Rorteal está crescendo está com índice grande de crescimento e daqui a um tempo a gente vai terreno a gente comprou por 5 a gente vai vender por 20 por 15 por 30 é isso que está acontecendo então tem que distinguir que essas pessoas que vêm e compram terrenos também não entram como parte do loteador eu sei que os loteadores do nosso município ganham muitas benfeitorias eu até falei em reunião na comissão eu levantei a celebre que nós temos que chamar os loteadores para a conversa porque eles têm que se eles querem as benfeitorias se eles querem que o município se desenvolva eles também têm que desenvolver os seus municípios eles dão lá eles pagam não o dinheiro paga um terreno então pega o terreno que é lá no perdão para a palavra o nosso meio ambiente está aqui lá na pixirica lá no baixo do gravatal terreno que vale menos que possível e dá aquele terreno para a prefeitura é isso que acontece com os loteadores então o que a gente tem que fazer temos sim que chamar para conversa tem que ser cobrado tem que ser cobrado mas eu também não posso deixar de admirar essas pessoas que também investiram no nosso município né que foi uma se não me engano vocês são pra gente imobiliária tem a Sônia aqui não sei qual é a lei em 1918 80 e pouco acho que era foi feita essa lei que beneficiava o loteador que tinha lote de terra e podia desmembrar a sua matrícula não, não, perdão é antes essa lei é antes de 2005 2005 já não podia mais fazer que não que encontrou se eu tinha 33 hectare de terra eu podia chegar lá na juíza lá eu quero fazer o loteamento uma plantinha de um topógrafo assinado por um engenheiro por uma assinatura de um topógrafo eu podia lá na juíza eu estou fazendo e quero desmembrar essa matrícula mãe e fazer várias matrículas dessa matrícula mãe hoje em dia tu não consegue fazer mais isso hoje em dia a juíza só vai assinar as matrículas separadinhas quando tiver toda a benfeitoria do loteamento eu quero deixar essas palavras muito obrigado seu presidente próximo vereadora escreve a vereadora nora clínico do PT a vereadora dispõe de 7 minutos senhor presidente demais vereadores vereadora rejane comunidade que nos assiste eu gostaria de iniciar parabenizando ao nosso povo pelos 25 anos de luta por uma cidade mais justa mais fraterna mais sustentável e dedico a esta ao aniversário do nosso município a uma das guerreiras da emancipação uma mulher dona Marina Rolian que teve um papel extremamente importante na emancipação da nossa cidade e eu gostaria hoje pelo jeito está todo mundo parabenizando todos mas infelizmente eu vou tratar de um assunto que eu não que eu não estava presente na sessão anterior mas eu tenho que retomar peço licença a quem está nos ouvindo o vereador Carlos o vereador Carlos o vereador Ozeia solicitou a abertura da comissão processante para puni-lo por não ter concordado com sua expressão a respeito da troca de lado pois é o vereador Cridão na matéria publicada no JAS a respeito da minha ida a Porto Alegre na reunião com o comandante geral da brigada militar Fábio Fernandes atividade agendada pelos deputados federal Marcon e o estadual Edegar Preto do PT tendo sido por eles convidada a integrar a comitiva de Capão da Canola fui como vereadora do Partido dos Trabalhadores de Arroio do Sal vereador queridão atuo desde minha juventude contra as injustiças fiquei pasma com a expressão usada pelo vereador dizendo que faço as coisas às escondidas e individualmente desrespeitando o coletivo engano seu antes de ir comuniquei as pessoas que lideram esta comissão que surgiu da comunidade da Rondinha que aqui se fazem presentes e também comuniquei ao nosso presidente que era o TEA da minha ida a Porto Alegre que eu fui convidada que me orgulho muito para fazer parte desta comissão para poder atuar e ajudar pelo respeito que tenho a elas e mais eu não lhe devo satisfação das minhas atividades partidárias vereador queridão na campanha foi divulgado um vídeo em rede social em que vossa senhoria afirmava seu compromisso com a oposição o que que aconteceu vereador hoje a vossa senhoria faz parte do governo aconteceu alguma coisa escondidas não precisamos ir a Brasília para conversar com os nossos deputados temos fidelidade partidária que nos parece que não é o seu caso vereador não julgue as pessoas por vossa senhoria quem convive comigo sabe da minha conduta as ações realizadas por nós são para somar parece que os senhores o senhor fazem questão de dividir tire como exemplo nossa presidenta Dilma tenham atitudes republicanas o que que é atitude republicana não vê partido mas ações pelo bem do nosso município o prefeito Luciano esteve quando ela disse isso e o que ela está fazendo pelas cidades é uma atitude republicana não importa o partido e está vindo verba para todos os partidos o que será que temem? eu gostaria de saber qualquer ação que a gente faça é toda distorcida o povo de arroio do sal junto com os poderes precisam de união basta a cidade não tem dono ela é nossa chega a segurança pública precisa de uma ação conjunta urgente para tal participe desse encontro das redes que vai ter sexta-feira vamos nos unir vamos parar de dividir e fiquei muito chateada peço desculpas a comunidade que está aqui a comunidade que está me ouvindo porque falar na tribuna e depois da tapinha das costas não é o meu estilo eu sou o que sou e eu respondo pelo partido o mandato é nosso e nós temos obrigações também com a nossa comunidade muito obrigada era isso seu presidente o nosso vereador é o vereador José Buclides e o vereador expõe de sete minutos te assusta agora senhor presidente demais vereadores pessoas que nos assistem quero comentar no início de uns sete minutos ao que eu já tinha iniciado eu vou te dar a resposta vereador é não recebi a parte quando a senhora quiser falar só tem pedi a parte senão eu não aceito é falar sobre a nossa segurança continuar sobre a nossa segurança como é importante a gente fazer a frente junto com a comissão que está aqui presente a solene a vereadora honora o vereador queridão desculpe se tem na reunião da comissão que ficou na primeira reunião que ficou para trabalhar é importante assim como todos os vereadores poderiam fazer parte da comissão e quando eu falo em segurança é o dever dos nossos vereadores dos nossos cidadãos nós temos que buscar a melhor segurança para o nosso município coloquei sim vereadora aqui na tribuna que a senhora que eu muito respeito costuma sim fazer as coisas escondidas porque aqui o seu vereador pelos seus vereadores foi colocada que a senhora foi apresentando a comissão tenho na ata e eu faço parte da comissão e a senhora não me convidou de repente ela me encontrou isso no momento foi o que eu entendi falaram sim está na ata que a senhora foi representante a comissão então eu não tenho nada para explicar mais do que isso faço parte sim da comissão vou participar de toda reunião o dia que eu marcar a reunião em Porto Alegre sobre a segurança eu da comissão vou falar com todos da comissão e não vou deixar nenhum para trás isso foi colocado por um vereador seu aqui e mais uma eu não tenho vídeo na minha casa para olhar o que foi combinado antes da política eu tenho um vídeo vídeo comigo dos meus eleitores do meu município aqueles que votaram em mim na senhora e em todos vereador o dever do vereador é trabalhar sim para o município tu não ia ver eu diferente se fosse o teu candidato tivesse ganhado eu ia trabalhar sim junto com o candidato que tinha ganhado a eleição o meu candidato era o Osmarzinho não ganhamos quem ganhou foi o Luciano eu tenho compromisso para trabalhar para o nosso povo para o nosso município e não é tu vereadora que vai dizer com qual prefeito eu posso trabalhar eu não tenho compromisso nenhum com vocês vereador porque eu não esqueci quando vocês chamaram o colega José S eu muito respeito e vocês esqueceram do vereador queridão para fazer parte com vocês eu estava em Porto Alegre primeira casa que eu fui quando eu cheguei de lá foi na tua casa o que aconteceu na hora e o teu esposo estava lá o Mário junto e o que ele disse no momento eu disse para vocês que o vereador que não tinha razão porque vocês esqueceram de mim só porque quem não esquece de mim é o povo que vê o meu trabalho eu não preciso me esconder de ninguém guria me desculpa vereadora me desculpa vereadora eu nunca esperava de ter que falar contigo assim porque eu também não me esqueci vereadora quando tu foi eleita e não me esqueci quando tu concorreu a primeira e a segunda vez que eu sempre te parabenizei duas vezes tu não te elegeu na terceira tu te elegeu sim me desculpe tu concorreu duas vezes três duas tu não te elegeu na quarta tu te elegeu então três tu não te elegeu tu te elegeu tu teve oportunidade de carinho de trabalho com o prefeito Luciano e tu vereadora ficar até o último minuto e ali mais uma vez fizeram uma coisa escondida largaram o teu prefeito e foram trabalhar pra outro isso foi bem simples pra te explicar peço peço que vocês tenham que ter mais atenção questão de ordem não tem o meu tempo ainda tem mais um minuto depois que dá então senhor quero pedir desculpa para os meus eleitores e para os eleitores de vocês porque nós temos que respeitar aqueles que votam em nós não se olha prefeito cada um que passou aqui José Cardoso de Vargas José Carlos da Rocha e Luciano cada um faz o melhor trabalho para o nosso município concluído tenho mais um minuto ainda depois desse sinal aí quero deixar bem claro que estou trabalhando para o município pela melhor saúde sempre trabalhei estive conversando hoje com o prefeito trabalho para o município vai ser renovado a frota de carro agora no posto de saúde porque como de fato dá uma sucata perdemos um bom tempo depois que o Luciano perdeu a eleição quem perdeu foi o município com aquelas denúncias que foi feito pelo trabalho que o cara tinha o prefeito tinha feito um trabalho perdeu vocês perderam a eleição e tiveram que cobrar para o vereador Diego vou dizer tu foi muito feliz vereador quando colocou que é loteador que tem só quatro terrenos tu estás senhor tu estás totalmente enganado que eu sou vereador aqui desde 2005 e não sou vereador que não conheça as coisas quatro terrenos para um cara ser loteador tu não pode dizer isso porque os caras vão aqui ó os caras vão te cobrar seria mais colocação muito obrigado próxima vereadora escrita vereadora regene a vereadora dispõe de sete minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora nora pessoas que aqui nos assistem rádio comunitária do Pancir e TV CRMAR em primeiro lugar eu quero me os pêsames para a família do Debrair de Oliveira um servidor público do aposentado do município que muito trabalhou por esse município inclusive uma ocasião ele foi motorista da saúde que eu precisei daquele serviço muito dedicado e que partiu dia 24 eu quero agradecer ao CTG em clandestância no nome do patrão Celso um guri que é na idade dos meus irmãos mais novos que nem conheceu nem conheceu o trabalho do meu pai o senhor Edmundo da Silva Braga patrono desse CTG e que muito fez por esse CTG que nos deixou há 14 meses mas que deixou um grande serviço prestado nesse município e pelo CTG com que ele fazia com muito amor e dedicação porque ali ele se identificava ali ele se achava ali era o chão dele aonde ele colocou os primeiros espelhos naquele galpão velho que ali existia e quero agradecer a um menino que tirou a taça da cidade que era em nome do meu pai o Jonas Vargas de da Serra que pra ele esse troféu não teria o valor como tem pra nós pra mim pra meus filhos no nome do meu pai esse pessoal compete pra esse Rio Grande de fora e por ser muito bom de braço e de laço eles vão atrás da premiação em dinheiro seria mais uma tralha no canto da casa dele e esse guri por ter conhecido alguma coisa é Vargas mas não dessa família ele procurou meu filho Érico que era o companheiro do meu pai de laço e ofereceu a taça cidade de arroz do sal pro meu filho aonde o meu filho recebeu essa taça já com o bisneto do meu pai o Eric Edmundo que traz o nome do meu pai o qual nós temos muito orgulho então quero deixar assim um agradecimento de coração são palavras que saem do coração ao CTG em cão distância levo meus agradecimentos até a patronagem senhor vereador Deuclides agora vamos lá nós temos um projeto sim sistema de inspeção municipal que entrou nessa casa toque de caixa em janeiro estamos esperando a resposta senhor prefeito estamos esperando porque só temos uma peixaria no arroz de sal e a peixaria está fechando as portas porque ela só pode vender peixe industrializado o qual custa 17 reais o quilo gente por favor prefeito por favor senhores da base do governo levem até lá não não vereador não sei da parte levem até o senhor prefeito que ele se sensibilize com isto este homem já tem um prejuízo de 140 mil reais vai ter que fechar a peixaria ele está todo adequado de acordo com o estado só falta o município aonde o secretário do meio ambiente naquela sala de reuniões quando eu questionei sobre o médico veterinário ele me disse assim não médico veterinário nós temos é o Jerônimo que vai fazer eu disse o Jerônimo está muito sobrecarregado ele não tem como cuidar de mais isso aí não é ele que vai fazer então senhor secretário o senhor está faltando com a palavra e nós éramos nove vereadores naquela sala e o senhor e o senhor Antônio Souza está esperando uma resposta sim e seu Antônio eu quero lhe dizer uma coisa a nossa parte nós já fizemos o senhor cobre do executivo falando sobre o posto de saúde eu vou falar sempre vou falar sempre sobre o posto de saúde nós não temos pediatra é uma porta de uma vergonha até quando nós não vamos ficar sem pediatra no nosso município nós temos as nossas crianças o que que respondem nem sabemos quando vamos ter pediatra e o que que é isto hoje sugeriram a uma mãe quem sabe eu agendo um pediatra em Porto Alegre mas que absurdo mas que pouca da vergonha me entra projeto aqui para comprar móveis a gente aprova são convênios tudo bem e as nossas crianças vão ficar até quando sem atendimento eu tenho um neto de 4 meses que foi assistida uma vez pelo pediatra precisa todo um acompanhamento a vereadora Nora tem uma nota com um mês mas nós não estamos falando eu não estou falando em mim e na vereadora Nora eu estou falando no nosso povo aquele pessoal aquele povo que o senhor Luciano Pinto da Silva disse que a saúde ia melhorar muito e não estamos vendo nada para isso então por amor de Deus olhem com carinho para nossas crianças nós não temos como se deslocar para outros municípios isso é um absurdo isso é uma toca da vergonha aonde postam no face não sei quem foi se souberem de algum pediatra que me indiquem isso é um pago para isso o secretário é pago para isso o prefeito é pago para isso eu quando estava secretária já vou concluir eu quando estava secretária e quando era o prefeito João Luiz da Rocha nunca ninguém postou em rede social se souberem de algum vereador nos indiquem que nós vamos atrás nós tínhamos uma ótima de uma pediatra moradora do nosso município eleitora do nosso município e foi exonerada agora nós vamos cobrar vamos esperar mais uma semana e estamos entrando no ministério público porque isso é um direito da criança e do adolescente seria isso senhor presidente muito obrigada queremos mais uma vez agradecer a presença dos moradores lá da Rondinha os empresários que se fazem presente a todos presentes não havendo mais vereadores inscritos se não havendo mais nada se tratado declaro encerrado a presente sessão obrigado 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 Obrigado.